Oi e aí Manos e Manas beleza aqui quem fala é o Dênis eu trazendo mais um vídeo para o canal e de volta com o Teokind sim rapaziada depois daquele joguinho de carro amassante aí que eu trouxe para o canal aí a propósito não tá procurando um jogo de carro aí online e offline também e online local que é pertinho assim com o roteador do seu amigo sem internet tá ligado tipo a torça internet aqui aí meu amigo aqui ligou wi-fi dele né do celular aí eu conecto no wi-fi dele aí eu vou no jogo cria um servidor aparece o servidor meu servidor no celular dele aí a gente conecta e joga assim mano tem um jogo assim então último vídeo aí beleza anterior a esse vou deixar o link do vídeo nos comentários fixado aí beleza tá procurando um jogo de carro online para celular e leve ainda então passa nos comentários aí viu no comentário primeiro link fixado beleza primeiro comentário não primeiro link fixado não primeiro comentário fixado então faça nos comentários aí que vai estar o link do jogo beleza e sim bora para a série Teokind mano porque essa série é maravilhosa então se tá gostando dos conteúdos aqui no canal mano se inscreve deixa o like vamos que vamos só vamos né não tem um falar não é só um coxa aqui mano do nada assim né como mudar de de conversa em menos de um segundo né toma aí um coxa na cara por receba aqui ó mano vamos aí é um coxa aqui é um coxa um coxa não certeza eu sei mano agora não sei para que mano não sei se é para colocar dinossauro aqui dentro não sei se é para botar mas nem animal tem aqui mano quer dizer eu burro aí vamos aí rapaziada vamos que vamos e de costume né mano de como de costume né vamos aqui passar no comerciante e como simples eu tenho paradas para vender mano tem um mapa aqui também cara olha aí dinossauro olha só em muita coisa para vender nem tanto nem tanto e o objetivo de hoje rapaziada vendido tudo ali né usar esse mapa não ainda não de ninguém você não pode fazer isso cara primeiro eu vou fazer uma missão depois eu vou fazer o mapa do tesouro beleza então só vamos gangue azul ou tomas eu vou fazer a missão do tomas não vamos fazer a missão do tomas né mano melhorzinho né cara não pode ficar pois ano aqui vão fazer missão tomas não vão aí vá para a base científica e busque no segundo andar é isso no segundo andar estou trabalhando nisso então beleza não sei o que eu vou procurar mas eu vou procurar no segundo andar então a missão é segundo andar mano essa é a missão o título da missão né rapaziada eu não sei se esse jogo tá no gráfico máximo eu não vou testar aqui agora é porque agora eu tô tô conseguindo jogar os jogos tudo no máximo tá igual de gráfica muito alto mano não tava jogando no máximo aqui ó baixo e muito alto tava no alto o fps no máximo e o gráfico no muito alto beleza agora agora tá certo mano não mudou muita coisa não vai sendo bem sincero não mudou muita coisa beleza né vamos fingir que isso aqui tá melhor mano eu acho que tá melhor mas é pouca coisa cara na moral tá dando as quedas de fps isso sim velho acho que é por isso que eu não tô jogando no máximo então vamos na base científica 3 mano vamos ver qual é que é desse segundo andar e não se esquece mano não se esquece tá vou contornar mano você gostando dos vídeos do canal mano deixa o likezão beleza ajuda demais possível compartilha com os amigos também velho sei lá vídeo vídeo bom do caramba velho cara esse vídeo é muito bom velho então compartilha aí com os amigos mano quem sabe o cara não gosta do jogo tá ligado um cara ou a pessoa enfim e aí assistir os episódios e baixa o jogo tá ligado abre a porta com o expansor hidráulico que é é a missão cara é então né rapaziada isso aqui pede uma granada só espero que eu tenho granada não tenho só uma velho fiz besteira vaporizei aqui tô me dando pra caramba ah já tô vendo a porta que eu tenho que abrir já tô vendo a porta que eu preciso abrir rapaz é dessa aqui atrás ó mano nossa eu quase abro no meio matando zumbis cara beleza vamos abrir ó lá ó expansor hidráulico aí ó com a bomba e tudo nossa velho não deu abri na porta com expansor hidráulico expansor hidráulico tá pegando fogo bicho encontre um extintor de incêndio beleza arrumamos um problema mas não ah fudeu irmão pegou no de trás olá irmão errei acertei e te matei beleza rapaziada missãozinha fácil né como sempre tem algum encontrar opa tudo bem comecei como é que você dá ah ah meu deus travou ai 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 dizia das duas eu sou o melhor vou fazer de novo hein eu fiz de novo cagada na prela velho errei de novo ai agora acertou olha só isso velho olha só isso mano isso aí eu tô dizendo de tudo cara que isso jogo eu virei o que mano matrix velho então beleza vamo aí eu tenho que pegar o instintor de incêndio né velho olha o capeta caralho o cachorro tava com preguiça velho não tava correndo não bora bora nossa foi mordido ah não me solta opa o cachorro tá me mordendo pera aí vocês vão aonde eu matei o cachorro sem querer irmão juro pra vocês ia matar na explosão ah mas também ele quis dar uma de herói né velho da esquidar tá vendo nossa só uma na boca filho volta pra lá vamos concluir essa missão aqui cara olha o incêndio né tem extintor né três bala duas bala ah meu deus eu tô vesgo meu deus o que aconteceu comigo cadê a sense ah não beleza né mano depois dessa pinadeira aqui né cortei o vídeo sem querer irmão ganhei uma granada ó do nada aqui ó não quero nem só ó uma bíblia aqui também ó usar bíblia beleza habilidades com discurso alcance utilizável vamos melhorar aqui a situação que tem médico dos melhor um coisa aqui né de radiação já vou usar que é pra isso que serve pra usar né tem um gasolina no inventário assim vocês viram certo mano tem isso tem gasolina aqui ó ó morreu um a nada morreu dois três cinco acertou morreu 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 ó ó ó ó aí matei beleza agora é só achar o instintor de incêndio cara vai ser difícil né vai ser difícil olha que o instintor de incêndio aqui mano é isso aqui que eu preciso né mano só voltar vai ter um capeta aqui na curva fica vendo ó e não tem não beleza né de nossa aí ó então é nunca erro errou você vai errando eu vou atirando ai acertou morre 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 morreu morreu cara nada tudo normal gastando munição de 12 para caramba agora apaga o incêndio apaga o incêndio e desça para o chão ai tomei ah morri água está sendo eletrica né beleza beleza então tá ele é o que o truco nossa não sei falar ele ele é ele é ele é a ele é trocutada beleza mano nossa essa palavra é difícil cara minha minha dicção não é pra isso não é tenho que desligar a energia agora assim volta 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 não peraí vamos aí mano matei agora é só desligar a energia mano e ser feliz ó o tapa nossa essa missão vai ser bem chata viu mano só eu já vou revisando logo de cara aqui ó tem esse negócio aqui eu vou usar logo tudo aqui ó ó não vai fazer alguma coisa não véi caramba zero a tomando zero de dano agora tá vendo que velocidade ainda bem que eu sou o melhor né rapaziada senão daria merda isso aqui opa bora rapaziada opa nossa passei por cima de ação eu não tomo mais radiação né véi acabei de me lembrar ah dos bichos eu tomo velho dos bichos eu tomo mano dos bichos eu tomo cara só não tomo da parada de radiação cara mas dos bichos eu tomo radiação sim radiação eu queria radiação velho na verdade é isso usou o kit melhor beleza depois de usar o kit melhor né véi kit melhorzinho a gente entra esse dá um tiro só mano vaporiza os zumbis passa pela esquerda para não pisar no ruim vai pela direita mentira para a esquerda de novo eu falei errado desliguei a energia beleza desliguei a energia só voltar agora vai ter um capeta aqui me esperando certeza você quer valer o que passar por cima do negócio tomei set de dano de radiação até que nem é muito velho zero ó que eu tomei o negócio ó o pulador aí ó matei tomei dois hits né burris beleza mano o que a gente vai fazer aqui né véi mata bicho bicho parece que ta em slow ta ligando eletrificada agora podemos descer né beleza concluindo a missão véi desligamos a eletricidade a arma ficou a arma a água ficou deseletrificada né tava eletrificada a água pisava tomava um choque acho que até tomei um choque ali na entrada beleza mano acho que foi por isso que apareceu tinha que pisar mesmo para você receber o choque aí o jogo de diz né que você tomou um choque de liga energia enfim né mano tutoriais beleza rapaziada agora a gente vai fazer o mapa do tesouro né da tesoura o mapa da tesoura vamos falar com o Stranger né só para concluir esse diálogo vamos ver qual é que vai dar e vamos que vamos meus dinossauros eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal nossa passou direto você conseguiu o andar está inundado inundado é isso é inundado beleza eu não vou fazer mais essa missão não véi eu vou fazer o mapa do tesouro agora então concluímos ali né vamos passar no comerciante aqui antes de finalizar tudo finalizar não na verdade passar para a parte do tesouro né para a parte do tesouro que são hoje tá foda irmão aí ó bala beleza aproveitando aqui já comprou munição de 12 né velho munição de 12 é importante comprada avançada mesmo 3k velho meu Deus acabou meu dinheiro mas eu tô precisando né fazer o que né agora a gente usa o mapa do tesouro mano da tesoura peraí o mapa do tesouro já existe que e onde é que tá esse mapa do tesouro cara se tiver em outro mapa não vai dar para fazer mano não vai dar para fazer se tiver em outro mapa e tá em outro mapa sim né tá em outro mapa e parece que é aqui ó ou é aqui eu acho que é ou é aqui ou é aqui mano dos dois é beleza acho que eu vou fazer outra missão do Thomas mano então ou será que não acho que o vídeo tá meio longo mano deixa eu deixar para o próximo episódio cara é eu também tô com pouca ah temos gasolina né peraí vamos fazer esse mapa do tesouro mano vamos fazer agora de tá com vamos logo mano vamos logo eu acho que é aqui mano tá marcado no mapa aqui ó cadê vamos logo né eu tava aqui indeciso aí nossa não vai dar mano vou ter que fazer um tour aqui no Springfield depois depois nó pra depois ir pra lá tá legal beleza então a gente tem que ir no Springfield depois tem que ir na Oslanders aí eu entro em Springfield beleza chegamos no Springfield e em seguida a gente vai pro outro mapa ainda bem que eu tenho gasolina pra isso cara mas no outro episódio pra voltar meu amigo vai ser complicado hein olha lá quase que enche de novo aí eu saio daqui pra cá vai tá lá mano tem certeza olha lá o íconezinho lá de missão ó dá uma contornada vai gastar um pouco de gasolina mas tranquilo né faz parte olha aqui o mapa tesouro mapa do tesouro irmão vamos aí pertinho velho olha isso aqui nem gasta gasolina velho fazer missão aqui bom rapaziada espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal falei duas vezes isso aqui eu esqueço mano foi mal aí é por isso que eu tô falando eu lembro já tem uns ruins aqui vamos matar né mano bem simples eu não matar esses bichos cara ó se não pinar né claro um tiro só em cada um mata isso aqui é muito bom mas eu não vou usar essa estratégia não vamos atrair os bichos depois matar olha eu passando são até ruim pra matar ó pra acertar quer dizer mordida né olha isso onde é que aqueles um ah esse aqui pegou esse aqui também pegou tá bom todos vão pegar agora né só porque eu falei então encontre o tesouro enterrado na entrada na área determinada beleza encontre o tesouro enterrado na área determinada na área determinada minha dicção tá muito ruim velho bora 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 irmão quase mato cara beleza cadê os barris aqui desse jogo eu gosto de reunir eles rapaziada assim ó olha o tanto zumbi cara até os cachorros vai se ferrar agora ai peraí por que eu fiz isso? porque tem dois barrios mano não precisa fazer tipo nenhum sol tá ligado aqui não dá pra passar não né jogo dá não tem um hino muito lá atrás ainda velho matei o cachorro sobrou só dois né não pegou 100% capa não velho mas pegou agora é só pegar essa pá mano que o jogo dá de bônus então não precisa vir com pá o jogo já dá cavar né parte importante pra achar o tesouro cavei um triângulo e agora é chá né mano vou cortar esse do vídeo que é bem chato mano demora bastante as vezes você cava no lugar errado mano demora pra caramba já achei tranquilamente e achamos o mapa tesouro mano agora eu vou voltar não pra pra cidade que a gente tava nossa ganhamos pontos de habilidade velho já vou tacar ele aqui mesmo velho claro né na gasolina aqui ó pilotagem tocar dois um no comercialização pilotagem pilotagem é gasua e beleza acabou mano acabou os pontos de habilidade vamos voltar pra nossa querida world slanders eu tô sem gasolina? não tô sem mano abandonar como assim como é que eu ah é que eu não peguei tudo velho agora sim acabou tá ligado é que eu não tinha pegado os negócios tudo velho vamos voltar aqui pro centro centro tá em vermelho cara bom rapaziada e daqui eu vou me despedir de vocês esse lugar é muito bonito velho na moral o lugar mais lindo do jogo é aqui o primeiro lugar mano bom rapaziada mas esse foi o vídeo tamo junto muito obrigado a todo mundo que assistiu vídeo até aqui é nóis fui e até um próximo vídeo clã